Vamos ver agora algumas das principais citocinas e discutir as células que as produzem e algumas de suas funções biológicas. Toda tentativa de se categorizar citocinas tende a ser falha, porque elas tendem a ter efeitos múltiplos. Eu tentei listar desse jeito como mediadores da imunidade natural, mas você vai ver logo logo que o interferon gama é obviamente parte do sistema imune específico também. Ok, então, tenho sempre em mente que essa classificação pode não ser tão boa, ok? Mas vamos discutir sobre TNF-alfa e L1, 10, 12. Não falamos muito sobre interferons tipo 1. Quando a doutora Margaret Hunt começar com a sessão de virologia, ela vai falar com mais detalhes sobre as propriedades antivirais desse interferon tipo 1. E vamos comentar um pouco sobre interferon gama e quimiocinas. Então, vamos começar com o TNF-alfa.